Olá a todos, eu vou falar um pouco sobre trava de baixa. Consiste numa operação em que você aposta na baixa de um ativo, ao invés de correr um risco de venta descoberta, que é comum para quem aposta na baixa. Pode fazer uma trava de baixa com risco limitado e um bom potencial de ganho. Basicamente você compra uma opção de venda de strike mais alto e vende uma de strike mais baixo. Você paga o valor pela aposta e sua perda se limita a esse valor. Quer aprender mais sobre a trava de baixa? Basta assistir o vídeo na descrição. Vai já no capítulo 8 e aprenda como montar uma trava de baixa. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos ajude a levar nosso conhecimento a mais pessoas. Desde já eu agradeço a todos e até o próximo vídeo.